Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos com mais uma aula aqui de conhecimentos pedagógicos. Boa noite, mais uma quinta-feira, quinta-feira, mais uma quinta-feira aqui com vocês. Vem chegando aqui todo mundo agora no bate-papo aqui, né? Essa aula hoje é uma resolução de questões. Preste atenção, né? Porque fazia tempo que a gente não fazia simulado e claro que eu vou começar aqui já esse ano abrindo com o melhor tema que é LDB e com certeza questões super atualizadas. E é o seguinte, vocês que estão aqui comigo, eu já vou começar da melhor forma possível. Ao longo aqui da resolução das nossas questões, eu já vou mostrando para vocês e contabilizando aqui quais são as principais temáticas. Vou mostrando aqui para vocês, montando aqui para nós as principais informações, as temáticas que já estão sendo cobradas de LDB nas nossas provas da área da educação. Então, preste atenção porque esse é o nosso primeiro simulado de LDB, questões atualizadas de 2023. Estamos iniciando ainda o ano, então eu pretendo fazer mais simulados e desta forma vocês que estão me acompanhando, vão poder se atualizar ao longo de todo o ano, né? Anotando aqui todas as temáticas, tudo que as provas da educação está cobrando a respeito de LDB. Então, preste atenção, já pega o seu caderno para anotar, vamos comigo aqui, vamos também ficar comigo até o final, analisar tudo e vocês vão ver também, gente, que as provas continuam cobrando tudo aquilo que a gente já vem estudando aqui, o que eu sempre falo para vocês do que é mais cobrado. Então, vamos analisar aqui? Vamos lá, começando aqui hoje a nossa aula de hoje, que é resolução de questões e é o nosso primeiro simulado de LDB, que é resolução de questões de 2023, tá? Eu falei primeiro porque eu vou fazer mais questões ainda de LDB ao longo aqui do nosso ano, porque questões a gente precisa sempre resolver. LDB é a lei geral da educação, é a principal lei, né? Da educação, então o aluno precisa resolver muitas questões. Então, cada vez mais a gente vai atualizando vocês aqui e a gente também vai mapeando as provas aqui da nossa área da educação, porque é assim, né? Que a gente vai trazendo sempre o melhor conteúdo também para vocês. Aqui, esse material já está na descrição do vídeo, tem uma apresentação minha, né? Toda terça-feira estou aqui 19 horas dando aula de conhecimentos pedagógicos, toda quinta-feira também tem aula aqui 19 horas para vocês. Aqui no canal Fabiana Firmino e no canal Pedagogia para Concurso, tá bom? Estamos entrando aqui no quinto ano fazendo esse trabalho, né? Produzindo material de qualidade, fazendo esse trabalho maravilhoso para vocês. Que bacana! Não esquece de deixar o like aqui nos dois canais. Se inscreve também, porque não paga nada, gente. Deixa o like aqui para nós, porque é fundamental. Se inscreve aqui nos dois canais também, porque é fundamental. Vamos começar, então. Hashtag sala aqui. Hashtag eu vou passar com a Fabi, que é a nova hashtag aqui desse ano de 2023. Todo mundo já colocando, divulgando a gente lá nos stories, né? Marca a gente aqui. Hashtag eu vou passar com a Fabi, né? Gratidão vocês que já estão aí colocando a nossa hashtag, viu? Hashtag eu vou passar com a Fabi, porque esse ano de 2023 é o nosso ano da aprovação. Vamos começar? Vamos lá. As primeiras provas aqui já do ano de 2023, né? Estamos ainda iniciando o ano, né? Estamos no início ainda, né? Então aqui já FGV, já começou aqui já aplicando, já tivemos prova Banca FGV, Banca Avança, muitas provas, tá, gente? Muitas bancas já aplicaram, tá bom? E aí eu selecionei aqui algumas das questões. Vamos lá. A alteração da LDB, Lei de Letrizes e Base de Educação, com a Lei 3.417, né? Que substitui o modelo único de currículo do ensino médio, que está falando sobre a reforma do ensino médio. Sobre essa mudança, é correto afirmar que, gente, entra ano, sai ano, ensino médio continua sendo a temática, né? A polêmica aí também ainda nos nossos noticiários. E quando é o início do ano, sempre ele surge ainda com mais força, né? Essas notícias, as informações, como que vai ser, aí vem os índices. Então o ensino médio não ficou de fora. E inclusive a gente vai ver ele aparecendo em vários pontos. Então atenção, inclusive a gente já estudou bastante, eu fiz pra vocês perguntas e respostas sobre o ensino médio, o novo ensino médio, o novo ensino médio 2022, que era o ano também que iria iniciar todos, né? Todos, todos os anos de um sistema educacional como um todo. Claro, já começou antes, mas em 2022 iria estabilizar com todos. Então sempre, sempre tem muitos vídeos que eu já fiz pra vocês a respeito do ensino médio, tá bom? Então vamos lá. Sobre esta mudança, é correto afirmar o que? Substitui a base comum curricular pelos itinerários formativos específicos, né? Claro que não. Não vai substituir a base nacional comum curricular, é um documento, né? E claro, a reforma do ensino médio, a nossa LDB, é outro documento. Então não me venha com esse papinho de que um vai substituir o outro. Isso aqui a gente já falou várias vezes, né? Cuidado com essa questão de, ah, uma coisa substituir a outra. Cada documento tem o seu propósito, tá? E a gente já fez vários vídeos também a respeito disso. Então isso aqui o aluno não cai mais, né? Estabelece a formação técnica profissional como a finalidade do ensino médio. Aqui não vai estabelecer essa formação técnica como se estivesse colocando aqui o foco, né? Nessa formação técnica, né? Como tendo finalidade. Não é esse aqui também o propósito único aqui como foi colocado. Visa centralizar e isolar as modalidades de currículos em divisões disciplinares. Na verdade, a proposta é que veio ao contrário disso, né? Parar de centralizar e de dividir, né? Essas disciplinas. A proposta é justamente flexibilizar, né? Diferentemente disso. Privilegir a flexibilidade, isso sim, né? Da organização curricular e o protagonismo juvenil. Sim. E aí, por mais que algumas vezes o aluno fala, não, eu discordo. Eu acho que não, não vai privilegiar a flexibilidade. Ok, né? Mas os nossos documentos, eles vão tratar disso. Que o ensino médio, a proposta é essa. E é isso que nós temos aqui, né? Em relação a essa base legal, né? E é sim a letra D. Isso sim, essa mudança propõe. Essa flexibilidade dessa organização curricular, tirando esse ensino de caixinhas, transformando ele de uma forma mais flexível, essa proposta. E o protagonismo juvenil, ele vai estar a todo momento, né? Tendo uma base nesse currículo. Tanto lá desde o início, educação infantil fundamental, até a base nacional também vai trazer isso, resgatar isso. E aqui no ensino médio, letra D, certeza, tá? Porque é essa a proposta. Exclui a importância da integração entre educação e questões socioculturais. Na verdade, vai incluir cada vez mais também ao contrário do que foi colocado aqui na letra E. Letra D, tá bom? Com toda certeza. Então, vamos lá. Em relação ao ensino de filosofia e sociologia, segundo a lei de diretriz e base da educação nacional, o resultado fundamental esperado para o final do ensino médio é que o educando demonstre domínio dos conhecimentos, né? Dos conhecimentos quais? Dos conhecimentos necessários ao exercício da cidadania, né? Agora, é que o estudante saia desse ensino médio com os conhecimentos, com o domínio dos conhecimentos suficientes para aprovação no vestibular, com o domínio dos conhecimentos exigidos para ministrar as disciplinas de filosofia e sociologia, para que demonstre domínio dos conhecimentos básicos para o exercício de profissões técnicas ou para que demonstre domínio dos conhecimentos proporcionais ao seu interesse individual. Bom, aqui também é mais uma das informações em que, se o aluno não tiver muito bem consolidado a informação do que tem a teoria em relação ao ensino médio e todas as suas polêmicas, o que é o documento oficial, o que tem a base, o que tem a LDB, o que traz isso, a proposta e o que tem de senso comum, o que tem de informações, opiniões, né? Ali dos noticiários, ele cai nesse tipo de questão. E é claro que em 2023, né? Após pandemia, então, nós temos uma concorrência ainda maior nos nossos concursos, né? Porque muita gente perdeu o emprego, com certeza. Nós temos ainda impacto disso e no nosso sistema educacional como um todo, cada vez mais, claro, as secretarias, os municípios vão exigir desse profissional que está chegando da educação que conheça muito bem os nossos documentos oficiais. E esse profissional, ele precisa estar atento aqui às informações que constam, informações reais, né? E na reforma do ensino médio, o professor, tendo opinião contrário ou não, é essa informação que está aqui. Ele precisa, né? Conhecer a informação, é assim que ele vai debater, é assim que ele vai discutir, é assim que, inclusive, ele vai lutar por melhorias. É assim, né? Que a gente começa, é conhecendo realmente a informação, tendo a informação correta, né? Então, assim, o interessante em relação ao que mostra no nosso documento oficial, no nosso sistema, é que esse ensino médio, o aluno sai, assim, tendo esse domínio do conhecimento de exercer a sua cidadania, que ele tenha esse propósito, que ele tenha esse valor justamente de poder conhecer, né? Exercer o seu direito, também conhecer ali o que é direito, o que é dever. Então, assim, sai, né? Aquela parte em que o propósito era apenas saber os conteúdos para passar no vestibular, como foi colocado aqui, e a banca não é boba, né? Ela coloca aqui justamente para ver se o professor, quem está aqui estudando, ainda está com aquela visão do passado, né? Porque aqui já é outra visão. E o professor precisa entender isso, né? Não é mais esse propósito. Só passar no vestibular? E por que que colocou justamente ensino de filosofia e sociologia? Porque essas duas aqui estão bem no rol da polêmica, né? Quando a gente vê ali as discussões e os debates, né? Em relação ao estudo de filosofia e sociologia, tá? Então, sim, é conhecimentos necessários ao exercício da cidadania. Esse aluno precisa demonstrar o domínio desses conhecimentos. Não apenas conhecimento suficiente para passar no vestibular, não só que esse aluno saia com conhecimento de qualquer jeito, só para poder ministrar essas disciplinas, né? Às vezes só decorou. Não só com o propósito de exercer a profissão técnica, ou só o seu interesse individual, né? É sim um propósito maior desse exercício da cidadania. Aí sim, a pessoa concordando ou não, né? Mas o documento, a nossa legislação vai falar isso, tá bom? Então, isso aqui é que é interessante. Letra A. Agora, aqui vocês que estão comigo, já vou colocar aqui, já inclusive, estão vendo aqui, né? Ensino médio. Já trouxe aqui para vocês, porque eu já vou começar a montar aqui o meu esquema. Já começa aí também. Pega o seu caderno, já começa a montar aqui, que LDB, os principais tópicos que estão sendo já cobrados pelas provas de educação, ensino médio, já vou colocar aqui como uma das prioridades, para eu já começar. Se eu ainda tenho dúvidas, se eu ainda estou ainda com algumas dificuldades, errando algumas coisinhas, já vou colocar aqui, você que está estudando, nas minhas anotações, enfatizar mais ensino médio, porque as bancas estão exigindo mais, tá bom? Então, vamos lá. A LDB, Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 12, prevê que os estabelecimentos de ensino devem elaborar e executar sua proposta pedagógica, tá? No que se refere à proposta pedagógica, ela é um instrumento teórico-metodológico, que é o objetivo enfrentar os desafios do cotidiano escolar, ressignificando as ações e permitindo a maior autonomia à instituição escolar. Desse modo, a proposta pedagógica deve. Ah, gente, isso aqui é muito importante a gente entender, né? Porque a UPPP, o que é de estabelecimento de ensino, o que é obrigação de estabelecimento de ensino, inclusive, no final do ano passado, eu fiz o vídeo exatamente o que é de obrigação de estabelecimento de ensino, porque muitos professores ainda erram, e o ano de 2022, as provas da educação cobraram muito essa temática. Então, a gente está vendo ainda esse fenômeno acontecer aqui, em 2023, podem anotar também, tá? Então, aqui ainda está acontecendo isso, e depois, quando terminar, vocês vão ver esse vídeo aí que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Falando aqui sobre o PPP e sobre o que o estabelecimento de ensino, né, tem obrigação. Legitimar as ações específicas de alguns grupos de trabalho, né? Assim, tipo, bem segregando, né? Alguns grupos de trabalho, uns sim, outros não, errado, né? Ajustar os comportamentos de professores e autonomia escolar. Ajustar, né? Como se fosse algo, né, ali no sentido de padrão, né? Eu vou ajustar, né? E ainda colocou assim, ajustar em que modo, né? Em que perspectiva? Em que régua é essa que vão ajustar? Errado também. Agir como instrumento de atualização e ajuste da vida social dos estudantes. Já pensou, né, como se fosse a escola fosse agir como instrumento de atualização, né? E ajuste da vida social desses estudantes. A escola, ela vai justamente trazer a parte social, né, do estudante, ali a família, inclusive, está atuando, né? Aqui a escola, ela vai trabalhar dentro do seu ambiente escolar e dentro daquela educação escolar, né? Defender os conteúdos tradicionais e legitimar as aprovações escolares, né? Os conceitos tradicionais, defender isso, o que é tradicional ficou lá pra trás, como a gente já falou, né? Essa educação tradicional, ela deve ficar lá pra trás, que nós estamos hoje vivendo um novo contexto. Legitimar as aprovações escolares, né? Aquela classificação ainda também. Estão errados duas vezes a letra D. Agora, articular famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. É sim, né, parte aqui da obrigação do estabelecimento de ensino dentro aqui de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. E aqui a proposta pedagógica, ela deve sim fazer essa articulação, porque o PPP, que inclusive está aqui, né, já trouxe aqui pra gente, né, eu coloquei aqui já fazendo, já vocês estão aqui, ó, do outro lado aqui, ó, já vou até colocar aqui em cima da minha casinha, tá? Já, já, já tô modelando aqui a minha casa. O PPP, ele vai, ele precisa fazer essa articulação, porque a participação de todos é fundamental, e isso a gente, né, isso já é clichê aqui, pra nós que estamos estudando isso há muito tempo, letra E, e ele vai sim criar esses processos de integração, né, de todos com a escola. Diante desses itens aqui, né, o item E está com certeza aqui dentro, né, do que é esperado. E, inclusive, aqui no artigo 12, quando fala estabelecimentos de ensino, que como eu falei, né, o que é obrigação, aqui vai aparecer aqui, ó, gente, articular-se com as famílias, comunidades, criando processo de integração da sociedade com a escola. Vocês que seguem a gente nas redes sociais, isso aqui, esse artigo 12, assim como vários outros pontos interessantes, importantes e pontos que são mais cobrados da lei, sempre a gente posta pra vocês esquemas lá nas redes, tá bom? Então, depois também, se você ainda não está seguindo a gente, segue lá, Fabiana Firmino, Pedagogia pra Concurso, tá bom? Porque isso aqui também serve demais aí pra vocês que estão estudando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional em seu artigo 3º, apresentou os princípios básicos sobre os quais o ensino deve ser ministrado. A LDB foi atualizada, tá? Pela Lei Federal 12.796, na época aqui, né, gente, 2013, gente, quando saiu isso aqui, aí eu fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, assim, de LDB pra internet, tava no início de tudo, e hoje, né, gente, 2023, antes eu falava bem assim, a Lei 12.796, como se fosse ali, né, agora faz 10 anos, né, incluiu o seguinte princípio. E toda vez que esse princípio aparece, eu sempre falo pra vocês, né, que pra mim foi um, eu acho um ganho muito, pra mim, né, pra todos, né, mas eu sempre acho um ganho muito significativo quando incluiu aqui a consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Aqui todos fazem parte, sim, dos princípios, tá? É, aqui quando se fala dos princípios, inclusive, cadê, gente, os princípios aqui pra vocês, eu trouxe, aí, eu, alguém, alguém iria duvidar que o artigo terceiro não iria aparecer aqui já em janeiro, fevereiro de 2023, nas provas? Não, né? Toda vez, quando a gente dá aula aqui pra vocês, quando eu apresento pra vocês maratona, simulado, ou LDB de alguma banca, ou LDB em algum momento, eu sempre falo, gente, artigo terceiro é o que é mais cobrado de LDB, os princípios são os mais cobrados de LDB, e aqui não poderia, né, ser diferente. Então, já no início aqui, ó, vou até colocar aqui, como eu falei pra vocês, inclusive, os princípios aqui, né, base, são as bases, os pilares, é o que vai sustentar aqui a lei, né, e vai sustentar nesse sentido de tudo em que a lei vai oferecer, vai mostrar pra nós, esses princípios vão fazer parte, e isso aqui é muito interessante a gente entender, tá bom? Então, esses princípios aqui, eles vão aparecer, e claro, né, já no início aqui do nosso ano, já sendo cobrado aqui também nas nossas provas, tá bom? E aqui os princípios, só pra vocês entenderem, como eu falei lá, das nossas redes sociais, né, aqui é um dos esquemas que a gente já postou pra vocês, tá? Aqui, ele aparece, né, o artigo terceiro, e inclusive em 2021 foi atualizado, né, aqui, mais uma vez também incluindo e respeitando a nossa diversidade, nem todos os slides eu vou ler, porque eu falei pra vocês, né, que isso aqui fica pra vocês, né, porque eu estou explicando aqui, tá bom? E aí isso aqui, depois vocês vão pegar, fica o material pra vocês, né, com certeza, aqui, valorização da experiência escolar, sim, esse aprimoramento não tem, tá? Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, mas o que foi incluído aqui pela lei 2013, foi justamente a consideração com a diversidade étnico-racial, que seria a letra C, é isso que a gente precisa entender, né? Princípios, então, com certeza, né, com certeza, eles teriam que aparecer, porque sempre vão aparecer aqui nas nossas provas, podem anotar aí, artigo terceiro. Tendo como referência a nossa LDB, que estabelece as direitas e bases da educação nacional, analise as afirmativas abaixo que tratam da oferta de educação infantil e ensino fundamental. Opa! Então, aqui, inclusive, essa parte aqui vai se tratar do currículo, tá? Currículo que sempre também aparece, sempre, sempre, sempre aparece aqui, a todo momento, tá? Vamos lá. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, não, para crianças de até 3 anos de idade e a pré-escola para 4 e 5 anos de idade, né? Até o momento, sim. O ensino fundamental, obrigatório, com duração de 9 anos, inicia-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e de uma língua, e de uma língua estrangeira, não, né? Lembrando que lá, inclusive na lei, tá? Os meios básicos para o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo, tá? Então, esse daqui, a 2, não está correta, tá bom? Vamos aqui a 3. O ensino fundamental, obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Sim, até o momento, sim. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Também está certa, é assim que está na lei. A educação infantil será organizada de acordo com a avaliação, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, como objetivo de, não, sem o objetivo de promoção para o acesso fundamental. na lei está bem assim, sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso a um ensino fundamental. Aqui colocou com, então a 5 também está errada. Então, estão corretas? 1, 3 e 4. 1, 2 não. 2, 3, 1, 3, 1, 3 e 4. 1 não, C não. Quase que eu marco a C. 1, 3 e 4. É essa aqui. É a D, tá? D que está correta, não a C como eu ia colocar ali, viu? Cuidado, se lê muito rápido, correndo aí na prova, tá? Vamos, presta atenção. Letra D, tá? Vamos lá, interessante, né, gente? Até o momento aqui, a gente vai vendo aqui, inclusive, currículo sendo cobrado, né? Inclusive, ó, vocês estão aqui comigo, currículo, currículo aqui, ó, deixa eu já ir organizando, vou montando aqui minha casinha aqui, minha casinha não, perdão, minha escola, tá? Minha estrutura aqui de escola. Conforme o artigo terceiro, opa, primeiro, né, aquele artigo terceiro lá, deixa eu até ver aqui, aqui o artigo terceiro era FGV, né? Agora nós estamos aqui na questão 6, é outra banca, tá? Para o aluno achar, ai, mas não, como eu falei, cai muito, cai demais, despenca, a todos os anos, vários vídeos eu falo isso, e a gente já está no início só de 2023, a gente já está vendo, né, são bancas diferentes, artigo terceiro mais uma vez, conforme o artigo terceiro da nossa lei, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional, o ensino deve ser ministrado com base em princípios, sob eles, analise as proposições a seguir, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, certo? Definição na escola das ideias e concepções pedagógicas a serem seguidas, errado, né? Gente, que absurdo também, né? Aqui é como se fosse padronizando também, né? E, na verdade, quando a gente fala assim, a questão das concepções pedagógicas, é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, certo? Pode ser várias. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, certo? Aqui está certo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, também, gestão democrática de acordo com as possibilidades de cada escola. Não, gestão democrática democrática, gestão democrática no ensino público. Não é do jeito que está aqui. Essa aqui também está errada. Então, ficou um, três e quatro. Vamos lá. Estão corretas apenas um, dois e três, um, dois, três e quatro, um, três e quatro. Um, três e quatro. Acho que é essa aqui mesmo. um, três e quatro. C, dois, quatro, cinco, três. C mesmo. Um, três e quatro. Está vendo? Letra C. Mais uma vez, os princípios estão aqui, tá bom? Volte aqui um slide, para sempre você conferir. É a letra C mesmo. Vamos lá. Então, mais uma vez aqui, artigo terceiro, tá? De acordo com a nossa LDB, a Lei de Letras e Bases da Educação Nacional, 9394, o artigo 26, parágrafo 10, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na dependerá da aprovação do de homologação do Ministério do Estado da Educação. Vamos lá. Artigo 26, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Secretaria Estadual de Educação. Não fala sobre isso lá. Na Base Nacional Comum Curricular. Sim. Na educação, não tem. Na educação de jovens e adultos, não fala inclusão de componentes curriculares na EJA, Base Nacional Comum Curricular. Ou é a letra B ou é a letra A. Ou é a letra B ou é a letra E. Porque lá fala sobre caráter obrigatório sim na BNCC. Dependerá de aprovação do... De quem? Do Conselho Nacional de Educação ou do Plano Nacional de Educação? Conselho Nacional de Educação, gente. O artigo 26 vai falar exatamente aqui como está na letra B. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro do Estado da Educação. Então, aqui é letra B. Então, assim, aqui caindo também a respeito sobre a BNCC e falando sobre a inclusão. Inclusive, teve um vídeo que eu falei a respeito dessa inclusão. Não, foi uma pergunta. Acho que foi uma pergunta, uma dúvida que o aluno mandou ao vivo no momento que eu estava colocando e aí o aluno perguntou como que faria ali a atualização da BNCC dos conteúdos e aí eu tinha explicado justamente isso e eu tinha citado o CNE, o Conselho Nacional de Educação exatamente aqui, tá bom? É a questão letra B aqui como nós conferimos no artigo 26, tá? É assim que está na nossa LDB. Assinale a opção que identifica corretamente uma finalidade da educação básica a partir do ensino médio segundo a nossa LDB. Ensino médio, né? Aqui, contudo, ele sempre aparece mesmo, tá? Desde a reforma. Então, vamos lá. qual que é a finalidade do ensino médio? Preparação básica para o trabalho e cidadania, domínio da leitura e da escrita do cálculo, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, compreensão do ambiente natural e social, fortalecimento dos vínculos e da família. Olha só, gente, aqui, preparação básica para o trabalho e cidadania do educando. Aqui, lá no artigo 35, quando fala do ensino médio, vai tratar, sim, sobre as finalidades, tá? Lá na nossa LDB. Dentro das finalidades, nós temos aqui a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania do educando. Aí, nós temos a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos lá no ensino fundamental, o aprimoramento do educando como pessoa humana, tá? Incluindo, assim, a sua formação e a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos também. Aí, quando se fala aqui sobre finalidades, né? O enunciado foi muito preciso quando falou, sim, qual dessas abaixo é uma finalidade? Porque aqui, o aluno poderia confundir, por exemplo, um que poderia, pode ser trabalhado no ensino médio, fortalecimento de vínculo com família, compreensão do ambiente natural e social Então, assim, se o aluno, ele está só por, sem ler a teoria, está só pelos conhecimentos que ele entende, compreende, ele erra esse tipo de questão, tá? Então, aqui, mais uma vez, você que não está estudando com tanto empenho o ensino médio na parte legal, com a base legal, aqui mais um ponto, tá bom? Porque muita gente ficou de fora, sim, porque aqui não entendeu exatamente que foi pedido a finalidade, tá? E aqui está lá no artigo 35 da nossa LDB, tá bom? Então, aqui seria letra A, com toda certeza, e aqui mostra pra vocês exatamente isso, porque está lá no artigo 35 da nossa LDB, tá? Então, vamos lá, seguindo, seguindo. Quanto aos processos avaliativos escolares, na educação básica, parte integrante do currículo, a de partir do que determina a nossa lei, né, 9394-96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seus artigos 12 e 24, né? Eita, gente, cujas definições gerais prescrevem. Então, vamos lá, o 9, né, está perguntando aqui sobre o artigo 12 e 24, mais uma vez, falando sobre também o currículo, né? Aqui eu vou colocar pra vocês, ó, olha só, o artigo 12 e 24, nós estamos na questão 9, é isso, nós estamos na questão 9, não é a primeira vez que eles estão aparecendo aqui, então, estabelecimentos de ensino, como eu tinha falado, no ano passado eu tinha feito essa pesquisa e eu tinha chegado nessa conclusão de que estava sendo cobrado demais em todas as provas o que é de obrigação das escolas e aqui em 2023 isso continua acontecendo, então, mais um ponto pra gente poder, ó, enfatizar ainda mais o artigo 12, tá? Então, comece aí, já anote aí e o artigo 24 também, tá bom? Em relação aqui a essa parte do currículo, inclusive eu vou até colocar aqui também, tá? Dentro da minha organização pra vocês não esquecerem aqui, tá? Mais um pouquinho aqui pra vocês anotarem. Então, vamos lá. Cuias definições gerais descrevem, vamos lá, o que que está correto aqui. O zelo pela aprendizagem dos alunos, a necessidade de prover os meios e estratégias para recuperação daqueles com menor rendimento, né? Isso sim, os estabelecimentos de ensino, né? Precisam sim garantir isso aqui. A prevalência dos aspectos quantitativos, quando a gente vê assim, quantidade em detrimento da qualidade, a gente já vê que está errado, né? Porque a lei vai falar sobre a qualidade, então, quando a gente fala qualitativos, tá? E não quantitativos. Se você lê muito rápido, você confunde, você pensa que está falando a mesma coisa. Então, atenção, tá? Então, não. E aí, principalmente quando fala assim, o resultado final de cada bimestre, né? A nossa LDB vai falar sobre justamente esse acompanhamento processual, contínuo, né? Não vai falar sobre esses pontos de poder avaliar de forma bimestral, né? Ali, de pontos específicos como se fosse de forma classificatória. Então, isso aqui, errado, tá? duas vezes. A avaliação do aluno a ser realizada pelo professor e pela escola é a ação pedagógica e deve assumir um caráter processual classificatório, não, né? Classificatório não ficou lá pra trás, não é esse o propósito. É formativo processual. A prevalência dos aspectos qualitativos, sim, tá? Então, não quantitativos, qualitativos, sim, sobre os quantitativos, isso mesmo, bem como os resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais, certo, tá? Então, até o momento aqui a 1 está correta e essa aqui a 4, tá? Que a avaliação do aluno a ser realizada pelo professor e pela escola é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa e diagnóstica. E isso, gente, também, né? A avaliação ela vai assumir esse papel. Então, seria 1, 4 e 5, tá? 1, 2 e 3 não. Letra B. 1, 4 e 5. Exatamente isso. 3 não, 2 e 3 não, 2 e 3 não. É a letra B. 1, 4 e 5. Quando fala, inclusive, dentro da parte de currículo, fala que a avaliação deve ser contínua, cumulativa, desempenho do aluno, com prevalência desses aspectos, tá? Qualitativos sobre os quantitativos. Então, assim, exatamente como nós falamos. Então, a lei a todo momento vai pregar isso, né? Essa questão dessa avaliação ser contínua, tá? Então, assim, mais uma vez aqui colocando pra vocês, tá bom? Aqui, é mais uma questão aqui a respeito aqui da nossa atualização, questões atualizadas pra gente. Olha só, observe a imagem associada, tá? Olha o que que tá acontecendo aqui, a imagem da charge. fala bem assim, ó. Eu cumpri a lei, tá? De cotas. Agora, Mércio, agora, segue aí a sua, com a sua, agora, mostre aí a sua eficiência. O que que aconteceu aqui, né? Foi tirado de uma charge, e aí, aqui é o gestor, né? Como se fosse, tá pequenininho, né? Muitas vezes a pessoa não tá lendo. Aqui é o gestor, ele fez o seguinte, cumpri com a minha lei de cotas, né? Agora segue aí. E aí, eu consegui cumprir. Você que se vire, ou seja, aí coloca ali os que estão precisando, né? Por exemplo, Indo, garantiu ali, né? Que ele tivesse o acesso, mas, só o acesso, né? Em nenhum momento ali, ele vai ter a permanência, né? No primeiro dia que ele for, segundo, terceiro, com tantos obstáculos, ele vai acabar desistindo. É isso que a charge aqui quis colocar, né? Infelizmente. A charge acima é uma crítica a um dos princípios que são assegurados pela Lei de Direitos e Base da Educação Nacional e a assinagem alternativa que o indica. E aí, o que que acontece aqui, gente? Olha só que interessante, né? É, como essa banca, e olha, e mais interessante ainda, essa mesma charge, tá? Essa mesma questão, eu fui, eu resolvi ela essa semana, outra banca, e não foi, é, fazendo menção a LDB, fazendo menção a Constituição, que também tem esse princípio. Então, você vê que as bancas vão repetindo, e o próprio, a própria forma, né? Porque aqui é uma forma de interpretar a lei, né? Ali, mas também se repetiu aqui, tá? E aí, aqui que tá acontecendo, garantiu aqui, a que o aluno, né, fosse atendido, mas não tá garantindo que ele continue, né? Porque o aluno vai desistir, ele não tem nem como acessar. Então, dentre os princípios da nossa LDB, que mais uma vez aqui, né, ó, os princípios aqui apareceram, o artigo terceiro, né, gente? Mais uma vez. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, culturar e divulgar cultura, pensamento, arte, saber, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, igualdade de condições para acesso, né, e condições para acesso e permanência na escola. Não está garantindo, né? Respeita a liberdade, apreça, tolerância ou valorização da experiência escolar. Não está garantindo aqui, tá? É justamente igualdade de condições para acesso e para permanência desse estudante. Então, aqui só está garantindo acesso, né? A permanência, não. Então, é justamente isso seria a letra C. Dentre os princípios, né, que está sendo aqui afetado pela charge, seria representado justamente pela letra C, né, justamente pela permanência que não está sendo garantida. Certo? Interessante, né? Vamos lá. De acordo com a lei de letra C e base da educação nacional, os sistemas de ensino deverão assegurar os educandos, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, algumas condições para assegurar a sua aprendizagem. A imagem abaixo não corresponde a essas condições, certo? Então, aqui tem a imagem associada à resolução de questões, né? Aí, olha só, a prova é amanhã. Então, veja bem, ouça bem, e olhe bem. Olha só. É mais uma charge também, o professor que está falando. E o que acontece? O professor, aqui, ele está virado, né, de costas, e aqui nós temos vários alunos, tá? Vocês estão vendo aqui, que os alunos estão apresentando aqui, é justamente, é, várias dificuldades, né, sendo ilustradas aqui, e o professor, ele não está, ele não está olhando para eles, né? Ele não tem a capacidade de poder olhar aqui e perceber as dificuldades. Então, o que que está colocando aqui, né, no nosso enunciado? A imagem abaixo não corresponde a qual dessas situações aqui. Preste atenção. Medidas educacionais de grande porte para atender as suas necessidades específicas educandos, tá? Aqui, essa imagem não corresponde, isso daqui que está falando. Qual dessa, na imagem, qual dessas situações, essas condições aqui que os alunos estão, não estão sendo representadas? Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível de conclusão do ensino fundamental, tá? Olha só. Professores do ensino regular capacitados para a integração desses estudantes na classe comunidade, e educação especial para o trabalho visando a efetiva integração do estudante na vida em sociedade, tá? Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Preste atenção aqui. Dentro dos itens mencionados, perceba que a pergunta foi sobre a imagem, tá? O que corresponde a esta imagem? Então, a pergunta vai justamente aqui. A imagem abaixo, esta imagem, ela não corresponde. Por exemplo, a letra A, que muitos ficaram na dúvida. Medidas educacionais de grande porte, tá? Para atender as suas necessidades específicas dos educandos. Mas olha a letra C. Professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos. Gente, quando se fala aqui da imagem, nós não estamos falando de medidas educacionais. Nós estamos falando de professor, né? Essa aqui é a ideia central, o ponto central. Então, por isso que a resposta vai gerar justamente aqui na letra C, porque vai tocar no ponto central da imagem. Porque essa questão é uma questão mais de interpretar mesmo, né? E falou para interpretar a imagem. Então, muitas pessoas ficaram na dúvida na letra A. Ah, mas não corresponde às medidas educacionais de grande porte para atender as necessidades dos educandos. Ok, mas só que a questão enunciada pediu para ver a imagem. Então, é para a gente julgar justamente a imagem. A imagem mostra justamente o professor que não é capacitado para a integração dos nossos educandos, tá? Público da educação especial, dentro das nossas classes regulares. Essa imagem representa exatamente isso. Então, é assim que você precisa julgar aqui este item que está extremamente claro. Então, muitas pessoas vão colocar A ou O ou C ou D, mas a letra... Ou D ou E ou B, mas a letra C é o que representa, sem tirar e nem pôr, a situação do quê? Da imagem que foi o que a banca pediu, tá bom? Então, preste atenção aqui e infelizmente, 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 mesmo com a dor no coração, é a mais pura verdade, né? Quando a gente vê esse tipo de situação e quando chega a dar um aperto, né? Principalmente eu que tenho um filho especial, né? Aí dá um aperto geral aqui, né? Mas, enfim, vamos para a próxima, tá? E olha aqui, vamos lá, só recapitulando. PPP, nós temos aqui os princípios, tá? Currículo, aqui nós temos currículo, quer dizer, aqui nós temos o ensino médio, os princípios que estão sendo cobrados. Olha, artigo 24, artigo 12, já apareceu aqui o artigo 3º, mais do que nunca, junto com os nossos princípios, tá? Eu vou colocar aqui junto com o artigo 26, que apareceu também, vou montando aqui a minha escola, artigo 35 lá do ensino médio, tá bom? Vou chegar mais para cá, tá? A educação infantil também apareceu, e aí eu acho que eu vou organizar aqui assim, acho que assim, assim, e assim, isso. Assim fica ótimo. Até o momento. Estão anotando aí, né? Ótimo. Eu acho que é esse que tá de cabeça, tem um aqui que tá de cabeça para baixo, né? Depois alguém mostra aí. Pronto. Estão anotando aí, né? Já anote aí. Isso, que eu tô deixando bem claro aqui para vocês, estão aqui olhando, tá bom? Que aí vocês já vão anotando aí, já no caderno de vocês, o que já está aparecendo muito de LDB, já nas nossas primeiras provas de educação, já em 2023, tá? Para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá. Daquilo que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional LDB estabelece com relação ao calendário escolar indígena, incluído aqui, estabelecido pelo Resnei, cabe ressaltar que o mesmo não deve, tá? O nosso calendário aqui indígena, tá? O que ele não deve? Ele não deve, cabe ressaltar que o mesmo não deve, adequar-se às peculiaridades locais, é claro que deve sim, né? Adequar-se às peculiaridades climáticas, deve com certeza se adequar sim, adequar-se às peculiaridades econômicas, deve sim, a nossa lei prevê isso, né? Não deve favorecer que a escola pode organizar-se de acordo com as conveniências culturais, com certeza ele é livre sim para se organizar dessa forma, o nosso calendário aqui, tá? Escolar indígena, ele não deve obrigar que a escola cumpra o calendário escolar definido na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em determinação às unidades temáticas e objetivos de conhecimento. Aí sim, isso aqui ele não deve obrigar, tá? Ele não deve obrigar, o calendário escolar indígena, não deve obrigar a ser igual aos demais, tá bom? Então, ele tem aqui essa parte que pode sim se adequar justamente o que coloca aqui os outros itens, né? A adequar a essas peculiaridades. O que ele não deve fazer é obrigar que a escola cumpra o calendário escolar definido aqui pela BNCC em determinação das suas unidades temáticas e objetivos de conhecimento, tá? Eu coloquei até aqui o que tem no nosso artigo 28 em relação à LDB, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, adequação à natureza da zona do trabalho rural. O fechamento das escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, mas, enfim, o artigo 28 vai falar ali sobre essa parte também da educação ali do campo, suas peculiaridades, sobre o calendário e aqui vai citar, né, ali ao longo do texto e também ao longo de toda a nossa LDB os pontos em relação a essa adequação como nós já estudamos, tá, na nossa LDB. Então, o calendário, apesar de aqui ter aparecido aqui na IBFC, né, a banca IBFC que colocou aqui o calendário específico aqui do calendário escolar indígena, a temática calendário é algo que vem aparecendo muito sempre, de uma forma geral de LDB, então vale também o nosso destaque aqui para as nossas anotações, tá bom, para a gente colocar aqui dentro das nossas anotações para também o aluno continuar estudando, tá. Então, continue aí, porque calendário é uma temática também bem possível que apareça nas próximas provas. De acordo com a LDB, a Lei de Letizia e Bases da Educação Nacional, o artigo 26, aí de novo, hein, gente, olha aqui, banca avança agora, ó, tá aqui, hein, os nossos artigos, o artigo 26 tá aqui, né, outra banca e ele continua, tá bom, artigo 26, parágrafo 3º, educação física agora, opa, olha aqui, chegou, apareceu, né, a educação física é muito cobrada, né, gente. Entrando, Sayane, ela continua aqui sempre. Educação física é integrada à proposta pedagógica da escola e componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que, o aluno, vamos lá, o aluno que cumpra a jornada de trabalho, de trabalho ou superior a 6 horas, tá bom, aqui no caso, maior de 20 anos, aqui, que tenha prole e que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, né, gente, ela sempre vai aparecer, né, aqui no caso, eu acredito aqui que só há dois, né, que está errada, né, que não é 20, é 30, né, só há dois, o resto, todos estão aqui. Então, vamos lá, falando sobre educação física, né, facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30, tá, que estiver prestando serviço militar ou que estiver em situação similar, estiver obrigada a prática de educação física, amparada pela lei ali, que é aquele da questão do atestado, e que tenha prole, tá bom? Então, que cumpra a jornada de trabalho, né, igual ou superior a 6 horas, né, aqui faltou a palavra igual, né, igual que eu estou vendo, né, mas eu acho que aqui pode ter sido até aqui na hora que a gente foi digitar, tá, porque aqui, né, mas é igual ou superior a 6 horas, só dois que está errado, então ficou 1, 3 e 4, deixa eu ver, 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 3 e 4, seria a letra C, 2 e 4, 1, 2 e, 1, 2 e 4, não, seria 1, 3 e 4, seria a letra C, tá? Se fosse considerar 3 e 4, deixa eu ver, não tem 3 e 4, tá, porque se, vamos supor que a 1, se fosse anulada por conta que não tem a palavra igual, não teria 3 e 4, então, não teria, então seria a letra C mesmo, tá? Então, aqui, letra C, aqui, né, de acordo com o que tem no nosso artigo, e aqui nós temos o nosso gabarito, deixa eu só colocar mais aqui, né, pra gente, essa informação aqui, colocar aqui assim, gente, onde eu coloco essa? Vou colocar assim, assim, ó, vou arrumar desse jeito aqui, tá? Arrumar assim, assim, bem arrumadinho pra vocês, legal, né? Ficou legal aqui. Já anotaram tudo? Maravilhoso. E aí, esse aqui, ó, o gabarito aqui passando na tela, tá? E aqui tem as redes sociais, pedagogia pra concurso Fabiano Firmino, e aí nós vamos continuar o seguinte, vocês estão aqui comigo, tá? Esse daqui é o início, é o nosso primeiro simulado de questões atualizadas de 2023 de LDB, e aí eu vou continuar fazendo pra gente, que eu vou atualizando aqui das bancas, e a gente vai continuar, inclusive, fazendo este mapeamento ao longo do ano de 2023, pra gente sempre estar aqui à frente em relação a essas temáticas, porque eu sempre trago pra vocês, né? Mas esse ano nós vamos fazer aqui com vocês acompanhando, porque eu sempre faço isso, né? Mas é eu estudando, e sempre eu, quando eu trago um vídeo, é no final do ano, no início do ano, e eu falo pra vocês, é um apanhado geral, né? Do que eu vi, tá? Agora vocês vão acompanhar comigo, que isso aqui vai ser muito bacana. Inclusive, depois eu vou montar uma super escola aqui, com esses principais tópicos, e aí eu coloco uma foto pra vocês também nas redes, vai ser bacana, né, gente? Legal, legal demais! Ah, é muito bom sempre trazer conteúdo de qualidade pra vocês, é muito bom poder fazer esse trabalho, poder receber esse carinho aqui, receber as mensagens que vocês estão enviando nos nossos directs, nas redes sociais. Então, assim, eu estou muito feliz, muito feliz, tá bom? Muito feliz! Não vai embora sem deixar o like, não vai embora sem inscrever aqui no canal, Fabiana Firmino, no Pedagogia pra Concurso, não vai embora sem, ó, hashtag sala aqui, e dar o print aqui, marcar a gente lá nas redes, lá nos stories, não vai embora sem isso, e muito obrigada, gente! A gente se vê na próxima, terça-feira, 19 horas! e aí e aí A CIDADE NO BRASIL